Dois ladrões invadiram um prédio no centro da capital e fizeram o porteiro refém. Arrombaram o cofre e levaram 15 mil reais em dinheiro. A polícia conseguiu prender um dos caras. Detalhe, virou moda, né? Ele estava escondendo dinheiro na cueca, filho. 800 conto junto com as partes lá. Vamos ver. O assalto foi neste prédio comercial que fica no centro de Belo Horizonte. A polícia militar foi acionada por volta de meia-noite pelo porteiro, que chegou a ser feito refém pelos assaltantes. A partir do momento que eles empreenderam fuga, o vigilante conseguiu desvencilhar, ligou para o 190, no momento que nós deslocamos a viatura para o local. Os policiais chegaram rápido e conseguiram prender um dos suspeitos de 38 anos próximo ao prédio. E chegando lá próximo, a viatura do tático móvel conseguiu prender um autor com a réplica de arma de fogo e 820 reais em espécie guardado nas partes íntimas. Os suspeitos entraram no edifício ainda durante a tarde. Eles ficaram escondidos até que as pessoas que trabalham no local fossem embora. Segundo o autor que foi preso, ele foi aliciado na segunda-feira, num bar lá no bairro Paulo VI, pelo segundo autor que evadiu. E na data anterior eles combinaram o autor que evadiu, falou com ele que já tinha o local exato e como entrar e como efetuar a ação criminosa. Os criminosos renderam a vítima na cozinha. O homem de 60 anos foi amarrado e levado até o décimo andar do prédio. Lá os suspeitos arrombaram um cofre e levaram 15 mil reais em dinheiro, três talões de cheques e um aparelho eletrônico. O cofre arrombado pertence a uma empresa de comércio eletrônico. O prédio tem câmeras de monitoramento, mas a administração preferiu não divulgar as imagens. A polícia procura o segundo suspeito envolvido no crime. Esse que foi preso, ele inclusive deixou o nome verdadeiro no livro de registro. O outro, a letra está muito ilegível e a identidade não consta nos nossos bancos de dados, entendeu? O que dificulta nesse caso? O que dificulta nesse caso é a identificação dele.